Começa agora Cinco Minutos com Jesus, um programa da Hora Luterana. É uma alegria contar com você para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Decidam hoje a quem vão servir, porém eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor. Josué 24, 14 e 15 Servirei a Deus Com o auxílio de Deus, o povo de Israel conquistou a terra de Canaã. Depois que ela foi dividida entre as tribos de Israel, Josué reuniu as lideranças do povo num lugar chamado Siquem. Ele, que já era idoso, em seu discurso de despedida lembrou ao povo coisas que Deus fizera em seu favor. E então, no final de suas palavras, ele pediu ao povo que decidisse a quem queria servir, se aos deuses dos seus antepassados e da terra em que agora viviam, ou ao Deus que os conduzir até ali. Lemos no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15 Josué terminou dizendo Portanto, agora temam a Deus o Senhor Sejam seus servos sinceros e fiéis Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia Ou os deuses dos Amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor A quem nós iremos servir? Esta é uma pergunta que precisamos de vez em quando nos fazer Se olharmos para o que Deus fez por nós ao longo de nossa existência Certamente diremos Serviremos ao Senhor Deus E por quê? Porque Ele nos deu vida e nos tem dado o necessário para nos mantermos vivos Contudo, a maior de todas as bênçãos foi o perdão que Jesus nos conquistou ao morrer na cruz Diante disso, temos ou não motivos para servi-lo com alegria? Que cada um de nós saiba dizer Sim, eu servirei ao Senhor Oremos Deus de amor, reconheço que inúmeras são as bênçãos que me tens dado E que a maior delas é a salvação que Jesus me conquistou por meio de sua morte e ressurreição Ajuda-me para que eu cumpra a promessa de te servir pelo resto da vida Amém A Hora Luterana é uma organização cristã que divulga a mensagem do amor e do perdão de Deus para todas as pessoas Além de programas de rádio e outros materiais Produzimos literatura cristã com temas que auxiliam as pessoas nas mais diversas situações da vida E queremos oferecer um livro grátis para você hoje Isso mesmo, é grátis Acompanhe a nossa dica para hoje Você pode receber um exemplar grátis do livro Os Pilares da Autoestima Ligue no horário comercial para 0 operadora 11 5097-7600 e peça o seu exemplar Anote 0 operadora 11 5097-7600 e ligue para receber o seu livro inteiramente grátis E você pode ler ou ouvir a mensagem de hoje no site da Hora Luterana Anote aí o endereço oraluterana.org.br Que Deus esteja com você em todos os dias da sua vida Anote 0 operadora 11 5097-7600 e ligue para receber a mensagem de hoje